Hoje é a penúltima entrevista aí da nossa série na semana do Empreendage. Quem tá aqui conosco hoje é... Deixa eu colocar aqui na câmera certinho... Aqui, pronto. Quem tá aqui conosco hoje é a Suzy Nakamura. Ela que é contadora e empreendedora há cinco anos e atua no setor de serviços e tem um escritório de contabilidade que é o I9 Contábil MS. Acertei, né? Isso aí. Maravilha. Totoela vem pra falar sobre empreendedorismo na formação dos jovens profissionais e qual a relação que isso possui no comportamento empreendedor que a gente pode até ter e não tá sabendo, viu? Vai que, né? Vai que as coisas estão acontecendo e a gente não tá se tocando disso. Pois é. Por isso eu já cumprimento a nossa amiga Suzy. Bom dia, seja bem-vinda ao Acaso é Sua. Um prazer recebê-la. E eu já começo perguntando, Suzy, que tá aqui hoje pra falar sobre empreendedorismo na formação dos jovens profissionais. Quando a gente fala de empreendedorismo, a primeira coisa que vem à nossa mente é que a pessoa tem que ter uma empresa. Daí ela ser um empreendedor. Mas não necessariamente isso precisa ocorrer. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estarmos aqui pra divulgar esse evento maravilhoso que é o Empreendagem 2020, né? Que é justamente pra despertar esse espírito empreendedor nos nossos jovens e como você falou, né? Realmente, a gente pensa, poxa, eu vou empreender, né? Eu vou abrir uma empresa. Abrindo empresa eu vou empreender. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, não necessariamente a gente fala de abrir uma empresa, sim, de fazer, de ter comportamentos empreendedores. E comportamentos empreendedores, a gente não pratica necessariamente só pra desenvolver ou gerenciar, enfim, ou ter seu negócio próprio. Você pratica comportamentos empreendedores na escola, na faculdade, na empresa que você trabalha. Então, o empreendedorismo é muito mais do que você ter um CNPJ. Empreendedorismo, eu diria que é uma filosofia de vida. E quais são esses principais comportamentos, Suzy? Olha, cá entre nós, todo profissional de sucesso, e inclusive empreendedores de sucesso, quando a gente observa, por exemplo, o Flávio Augusto, né? A Luísa do Magazine Luísa, Geraldo Rufino, enfim, inúmeros empresários aí com resultados exorbitantes, fora outros profissionais que atingem cargos de diretoria e tudo mais, eles têm comportamentos em comum. E quais são esses comportamentos? Clareza do que quer, objetivo, sabe? Ele sabe exatamente o resultado que ele quer atingir. E esse resultado pode ser uma viagem no fim do ano pra Bonito, pode ser uma promoção, um salário melhor, aumentar a renda, enfim, não só ter uma empresa, mas assim, pode ser várias coisas, né? Então, esses empreendedores, eles têm clareza do que eles querem. Depois, eles se planejam pra conseguir. Por exemplo, eu quero dois mil reais pra me viajar pra Bonito no final do ano. Eu consigo levantar dois mil reais em um ou dois meses? Não, eu não consigo, dependendo da minha realidade. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Então, como que eu faço? E se eu juntar duzentos reais por mês? Então, isso é planejamento. Você se organizar, você se estruturar, pra quê? Dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um eu tenho dois mil reais, por exemplo, né? Pra mim ir pra Bonito. Então, assim, olha, clareza do que você quer, planejamento, visão, relacionamento. A gente precisa conversar com pessoas, se relacionar, né? Enfim, inúmeros comportamentos, assim, que a gente, quando pratica no dia a dia, a gente faz o melhor que a gente pode, a gente consegue atingir os resultados. Ô, Suzy, você acha que tá tendo um boom de empreendedorismo no Brasil? Porque era uma coisa, assim, meio normal, eu ter um emprego, vou fazer um concurso, daí eu tenho uma segurança, aquela coisa toda, mas parece que as coisas estão mudando, né? Sim, glória a Deus por isso! Eu diria, eu diria que essa leva de empreendedorismo, gente, eu vou falar uma experiência pessoal minha, que eu decidi abrir o escritório de contabilidade quando eu comecei a seguir o Geração de Valor do Flávio Augusto. Então, quando ele começou a divulgar através do Geração de Valor, incentivar as pessoas a empreenderem, porque empreender nada mais é você trabalhar no que você acredita, né? Então, geralmente você tá numa empresa, o propósito da empresa bate com o que você quer, e você trabalha pra que aquilo se torne real. Até que um dia, se um dia aquele propósito, aquele objetivo da empresa não condiz com você, você sai pra trabalhar no que você realmente acredita. Você é nesse momento que muitos saem pra abrir uma empresa, né? Então, sim, tá havendo um crescimento, graças a esses empresários bem-sucedidos que vêm estimulando isso, e o empreendedorismo, quando a gente fala, é a melhor forma pra gente desenvolver a economia da nossa região, e até do Brasil, sim. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele incentiva a produtividade. E o dinheiro, na verdade, é resultado do que você consegue. E quando a gente fala de empreender, por exemplo, qual o princípio básico de uma empresa ou de um produto? Resolver um problema. Certo. Então, quando você resolve um problema, a diferença é que eu resolvo o problema pra alguém, e esse alguém paga pra mim resolver o problema dele. Certo. Então, entende que é ajudar o próximo, e aí, conforme a gente vai resolvendo problemas, a gente vai ganhando dinheiro, e essa empresa, ou essas empresas que resolvem problemas, e quanto mais problemas eles resolverem, mais dinheiro eles ganham, mais empregos geram, e essas famílias que conseguem esses empregos consomem, geralmente, ali no local, Três Lagos, por exemplo, né? Consomem ali aqui no município e gera riqueza pra outros mercados, pra outros negócios. Então, o empreendedorismo é resolver problemas que melhoram a qualidade de vida das pessoas, e, consequentemente, a gente ganha dinheiro com isso, que desenvolve aí uma cadeia de produtividade, de resultados. Verdade, vira um círculo, né? Diria que é o loop da riqueza. É, infinitamente. Suzy, voltando a falar do comportamento empreendedor que você comentou há pouco, quando esse jovem, ele entende e ele identifica nele essas características, e ele entende que ele tem um comportamento empreendedor, ele passa a trabalhar numa direção mais assertiva, ele consegue ter resultados de uma forma mais eficiente? Com certeza. Por quê? Cá entre nós. Você, jovem, quer fazer, por exemplo, uma faculdade de medicina. Você não vai estudar pra direito. É verdade. Você vai focar pra passar, pra conseguir nota no Enem, pra passar nas melhores faculdades de medicina. Assim, é em tudo. Porque, assim, para pra pensar, todos nós, uma coisa que todos nós temos em comum, são 24 horas do nosso tempo. E se a gente pegar essas 24 horas e querer fazer tudo, a gente não vai conseguir aquela história. Só patinar. Exatamente. Você vai fazer um pouquinho de... É melhor o quê? Caminhar, assim, pra várias direções, um metro pra cada direção, norte, sul, leste, oeste que seja, ou você caminhar um quilômetro em uma direção só. Então, ter clareza do que você quer e focar o seu tempo e a sua energia pra conseguir aquilo. E isso que traz resultado. Legal. Respondido. É que eu fiquei pensando aqui. A gente aplica, né? À medida que o entrevistado vai lendo as dicas, a gente fica colocando na nossa realidade. Exatamente. Você já falou sobre os planejamentos empreendedores, mas eu queria... Tem uma coisa aqui que a Tati colocou aqui, que você contou pra ela sobre uma experiência que você teve na I9, sobre o processo de recrutamento, né? Como foi isso? O que é isso? Exatamente. Olha, gente, eu... A gente tem o projeto Novos Talentos da I9, tá? Porque eu acredito que eu, como contadora e como empreendedora também, o meu papel é contribuir pra sociedade de alguma forma, e não só com meus trabalhos, mas sim também formando excelentes profissionais. Legal isso. Então, por isso o projeto Novos Talentos. E nós fizemos um processo seletivo, que nós recebemos uma média de mais de 30 currículos pra estágio, tá? Foram quatro vagas pra estágio. E nós ficamos, assim, abismados. Porque eu digo pra vocês que 50% dos currículos foram descartados, porque veio sem uma formatação adequada. A pessoa simplesmente mandou o e-mail, nem se apresentou. Então, qual imagem, qual impressão que isso passa, meus queridos? Que você não tá nem aí pra empresa. É verdade. Né? Aí a primeira impressão que fica é essa. Então, é por isso que também a gente tá, como vocês, a semana toda estamos falando da Empreenda Age, né? Que é um game, na verdade, onde a gente junta alunos do nono ao terceiro ano pra falar de empreendedorismo, ensinar comportamentos de empreendedores, ensinar a desenvolver um projeto, atirar esse projeto do papel. E nisso, eles apresentam esse projeto. E através de um formato de apresentação pitch, né? Que é claro, objetivo e específico, vamos dizer assim. E aí, quando a gente fala em comportamentos de empreendedores, por exemplo, você vai vender um produto ou uma ideia, você vai se preocupar com a comunicação que você vai usar, com quem é o seu cliente, com a dor que o seu cliente tem, né? Quais os pontos positivos ou o que vai fazer esse cliente comprar de você? E numa entrevista de emprego, não é diferente. Qual impressão você quer que aquela empresa tenha de você? O que você pode oferecer pra contribuir pro crescimento e desenvolvimento daquela empresa? Então, são pensamentos, assim, são princípios ou, enfim, um carinho. que você tem e que realmente impacta. E a gente precisa ter, assim, jovens, principalmente, que estão entrando no mercado de trabalho, vocês precisam ter clareza e se preocupar com o que vocês vão falar, com o que vocês vão... com a forma que vocês vão se apresentar. Porque já pensou, foram 15 jovens que perderam a oportunidade de participar de uma entrevista, que a gente nem chamou pra entrevista, porque simplesmente não formatou o currículo. Os outros 15, eles já tinham esse tal capricho que vocês procuravam? Ou já era, assim, 15 menos piores? Não! Nem não era tão bom assim! Ou já atendia conforme a expectativa? Sim! Então, é engraçado, né? Que, olha só, é verdade. Os outros que a gente entrevistou já eram bem melhores, assim. Eles já tiveram preocupação, já tinha uma melhor apresentação e... e tanto que as quatro... as quatro selecionadas, né? Estão lá e estão dando show, assim, é incrível, é incrível. Olha, isso que é interessante, né? É incrível como isso acaba, a forma que você apresenta, se apresenta, realmente impacta no... no seu serviço ou a forma que você faz, né? Porque... Você já pensou se eu contrato uma pessoa que não tem um carinho de formatar um currículo? Verdade. Tipo, como que ele ia desempenhar o trabalho? Seria aquela coisa, se eu não estou vendendo nada físico, então tenho que me vender de uma forma legal. Exato. E o primeiro contato era por esse meio, né? Exato. Isso é empreender também, né? Exatamente. Se vender. É... é verdade. É quando você citou no início da entrevista, né? É... que você tá dentro de uma empresa, não necessariamente você precisa estar fora tendo a sua empresa e quer um aumento no seu salário. Isso, de certa forma, você vai empreender. Como que eu vou em busca de um aumento de salário? O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender? Quais resultados eu preciso ter? Né? E, gente, existem pessoas que começam a trabalhar numa empresa ali, por exemplo, como office boy e se tornam sócios. Verdade. Né? É porque o dono vê potencial ali e quando surge a oportunidade chama pra ser sócio. Isso. Então, realmente, quando você produz e você gera resultado, você pratica comportamentos empreendedores, você consegue chegar onde você quer chegar. É questão de tempo. Suzy, pra gente encerrar, hoje, quarta-feira, a gente tá indo pro terceiro dia do empreendagem, né? Mas foram dois encontros que esses jovens já tiveram. O que esses alunos já aprenderam? O que já foi passado a eles? Ai, gente, eu sou suspeita. Gente, olha, o empreendagem esse ano tá show de bola. Tá animada. Nossa, tá lindo. Tá show de bola. Gente, olha, no primeiro dia, a gente falou sobre comportamentos empreendedores com o Daniel Real. Ele é facilitador do programa Empretec do Sebrae. Gente, o programa Empretec é uma metodologia da ONU pra formar empreendedores, sabe? Ele ensina comportamentos empreendedores e já formou mais de 250 mil empresários no Brasil. 258 mil. É muito bom. E eu, com muito orgulho, sou uma ex-empreteca, porque eu fiz o Empretec e foi fantástico. Ontem, a Vandressa Borges, dona do escritório de contabilidade Aliança, também é uma das sócias do Miesa, tem vários negócios aqui em Três Lagoas. Ela compartilhou um pouquinho da sua história como empreendedora, né? Ela veio de uma escola pública, então, assim, as suas superações, as suas conquistas, os desafios. Gente, foi fantástico. E nós encerramos o dia de ontem com o Geraldo Rissal, da empresa GGV, Inteligência em Vendas, é uma empresa especializada em vendas, então ele falou um pouquinho de ideias, de inovações e trouxe como que os alunos vão estruturar um modelo de negócio e fazer a apresentação deles, que é o PIT, na quinta-feira, que é o dia, o grande final, assim, que é o dia que eles vão apresentar o projeto. E hoje, com a ajuda dos nossos mentores, tudo isso que os nossos alunos, assim, aprenderam, né, porque também empreendedorismo é ação, não adianta você só planejar e não agir. Então, tudo isso que eles aprenderam, hoje eles vão praticar com a ajuda de mentorizagistas. E amanhã é reta final. E amanhã é apresentação, amanhã é show, gente, é só sucesso. E termina na sexta com a premiação ou encerra amanhã? Não, encerra amanhã mesmo, na quinta-feira, a gente já, aí vai os jurados, né, nós temos o Banco do Brasil, o Cicred, o CIE, ou o representante da AGE, né, eles vão estar lá pra avaliar e julgar os projetos. Aí, o critério de avaliação é inovação, comunicação e apresentação. E aí, o CIE, o CIE, o CIE, o CIE, o CIE.